O meu nome é Rudá de Oliveira Carvalho, tenho 21 anos e nasci no Cuiabás, Mato Grosso do Sul. Hoje em dia eu moro na Bahia. Local de treinos? Eu treino em Olivença, Ilhéus. Pranchas? Minhas pranchas são as pranchas reis do Espírito Santo, 510 a 6 e 7. Patrocinadores? Patrocinador principal é o Aquatics, patrocinador de surf shop é a backdoor, patrocinador de prancha é a prancha reis. Quanto tempo de surf? Cara, eu devo ter aí uns 18 anos de surf, porque eu comecei a surfar com 3 anos de idade, bastante novo. E comecei a competir com 12 anos. Principais títulos da carreira? Eu fui vice-campeão baiano profissional, vice-campeão brasileiro mirim, fui campeão pan-americano agora. Fui campeão baiano de todas as categorias. Inspiração no surf? Cara, inspiração no surf é um lance meio complicado, porque a gente se inspira em tudo de alguém. Entendeu? Tipo assim, sempre tem um surfista, tanto brasileiro quanto internacional, que tem alguma coisa pra gente se inspirar. Eu me inspiro muito no Kelly Sleeta, porque o cara é um campeão mesmo. Surfar muito nas baterias. Me inspiro também muito no Messias, pela simplicidade, pela seriedade que ele leva ao trabalho dele. O meu amigo Bruno Galinho também. A gente tem várias inspirações, precisa tirar um pouquinho de cada um. No surf ou na competição, a manobra preferida? Cara, eu sou muito fã do aéreo. Gosto muito do aéreo. Tanto de back quanto de frontside. Acho que o aéreo é uma manobra muito progressiva. O objetivo é se pagar campeão brasileiro, que é um fã que eu tenho, que é um campeão brasileiro. Eu vou montar a faculdade do QS para conseguir o CID, para 2008, para consultar a faculdade do QS. Não surfar? Eu não surfar, com certeza não sei de algum advogado, algum engenheiro, porque eu nunca larguei os estudos. Até hoje faço faculdade, tenho uma trancada agora para dedicar mais as competições, mas eu faço faculdade na FTC, faço faculdade de engenharia ambiental. E se eu não fosse o PIS, certeza seria um engenheiro, um advogado, alguma coisa desse nível. Conta aí para a gente um sufoco no surf, uma roubada, alguma história que marcou. Cara, foi uma viagem para o Peru, há 12 anos atrás, que eu cheguei no Peru, era 11 horas da noite, era a minha segunda temporada no Peru, tipo, tinha um ano já sem ir, estava enferrujadão, espanhol, e cheguei lá às 11 horas da noite, tinha uma dificuldade, a gente não pode confiar em qualquer um. E eu acabei de pegar um taquicista, que meu irmão começou a me levar para o mar, os caminhos que eu não conhecia. A situação estava ficando tensa, eu não estava ficando nervoso dentro do carro, mas graças a Deus eu cheguei na pousada. Só que chegando na pousada ainda teve um outro PN, que ele queria me exturrir, que ele me cobrou 50 dólares por uma corrida que custava 20. Só que como eu sou uma pessoa muito carismática com todo mundo, nessa pousada que eu fui, eu já tinha ido, e os locais gostaram muito de mim. Aí meu irmão, eu mal bati boca lá com um taquicista, não sei o que, estava mal quebra-pau, aí acabou que eu dei o que realmente valia a corrida do taquicista, e ele foi embora chateadão, assim, putão comigo. Essa foi a vez que eu fiquei mais tenso, assim, porque eu estava fora do meu país, não falava a língua, totalmente despreparado. Como está a rotina de treinos? Cara, a rotina de treinos é muito difícil de dizer, porque normalmente para em casa. Eu estou sempre viajando e quando a gente viaja, a gente não tem um treino específico, né? A gente vai surfado no dia, treina, você está assistindo surf, vai treinar e tal. Mas assim, quando eu estou em casa, eu treino pela manhã, treino pela tarde, e à noite eu vou para a academia para fazer um trabalho de elasticidade e fortalecimento de músculo. Só que não é um trabalho que eu sigo a risco, porque eu estou sempre viajando, sempre muito ocupado com surf, então eu não tenho como seguir realmente a risco. Falou em viagem, principais viagens que o Udá já fez e que ele pretende fazer? Cara, eu viajei o litoral brasileiro quase todo, só não fui para Noronha ainda, e vou esse ano, vou agora, em janeiro, ou em fevereiro, não sei. Já fui também para o Peru e para o Chile, fui para o Peru duas vezes, e para o Chile uma agora, acabei de voltar, fui semana passada. E cara, eu sonho em todo mundo, eu pretendo ir muito no Havaí também, não para surfar aquelas zonas sinistras, porque o Peru é o de lá é sinistro, mas para poder me aprimorar realmente no pipeline da vida, sabe, no lugar onde tem os campeonatos, o EMS, o SET, que é onde o surfista competidor tem que estar. Estar focado naquela zona grande, aprender mesmo, e se tornar a casca grossa. Tito Pan-Americano aí, conquistado na Bahia, fala um pouco aí da sensação, da emoção de ser campeão Pan-Americano, na sua terra. Cara, foi o melhor equipado da minha vida, eu tenho um tempão, já ganhei equipados profissionais, assim, o que foi sempre difícil, mas esse campeonato foi o melhor equipado da minha vida, eu tomei em casa, tinha 500 pessoas na praia, 300 pessoas na praia, todos é meu favor, todos são de mim, tanto antes da galera que o meu vídeo no campeonato vai ver que tinha muita gente na praia um mês, e assim, minha família estava presente, minha mãe, meu pai, meu irmão, eu sabia que isso é uma coisa rara de acontecer com o mundo, meus amigos, meus melhores amigos, meu caminho profissional, Gregor, Jardim e Mestre, mas vários amigos meus que estavam lá também, e cara, foi um campeonato muito difícil, porque ocorreram várias baterias de muita adrenalina, assim, de nervos a sul da pele, de destruição, dentro da água, porque o campeonato, querendo ou não, é um campeonato muito amador, porque é um campeonato que envolve a equipe, então tem, né, onde não vê pontuação, envolve a equipe, envolve marcaçãozinha, desnecessária, esse tipo de coisa, isso, pra quem é profissional, no meu caso, já estava há 3 anos com o campeonato nacional, 4, voltar com o campeonato amador é um choque, e a gente, às vezes, não se acostuma, eu tive vários problemas lá, mas no final, deu tudo certo, eu corri atrás na bateria final, de conseguir tirar 2x7, tanto, e ganhar do venezuelano, que estava com o Skull Altão, e do Costa Riquenho, e do Frank também, que é meu amigo. E o que rola no som aí? Qual o som que o Rudá curte? Cara, eu sou um cara muito eclético, eu sou muito da minha época também, assim, eu acho que vou variando de acordo com o filme de surf, né, o filme de surf vai aparecendo, aí a galera vai vendo aquela galera que é bom no filme de surf, aquele som, aquele som já fica no seu conceito do cara, entendeu? Agora eu não sou aquele cara que, tipo, me escuta um som e, ah, esse som aqui é irado, sem ter visto nenhum filme, sem ter nada, eu sou daquele cara que vejo filme e gosto de escutar o som no filme pra poder me lembrar da galera quebrando no filme, pra fazer igual na água e tentar me lembrar das partes, das manobras, isso aí, eu acho que... É a trilha sonora do filme de surf, é o que rola no MP3? É, é a minha trilha sonora. Pronto, e já que falou em filme, qual é o filme de surf do momento? Cara, tem o X-Trans, é, é um fiction, tem o The Off, The Off, The Off, The Off, The X-Trans, que eu acho que é o... Não sei, não sei certo o nome, mas eu acho que é isso aí, The Off, The X-Trans, E tem aqueles filmes antigos também, né, cara? O The Show, que é um filme antigo, mas que até hoje tem um surf de vinte, o Elon Musk lá, é alucinante, o cara quebra, tem em foco, o surf de Taiga, tem vários filmes antigos que é mais a assistir também, porque é um surf muito competição, surf mais linha, mais manobra radical, mais tudo, tudo, batida radical, tudo, essas palavras radical, assim, mais competição. Pra finalizar, Roda, o site em foco deseja boa sorte, aqui no Nordestino, que você desse um alô aí pra galera do site, pra patrocinadores em geral e todo mundo que curte aí o seu surf. Cara, muito obrigado a galera toda aí que tá dando essa força, com certeza o site de vocês só tem de crescer, é um site muito promissor, tá vindo aí pro futuro, vocês tão fazendo um trabalho sério, um trabalho legal, isso é bacana, reconhecimento pra mim. Mandar um abraço para os patrocinadores, o Jaime, né, brother, que a gente já tem uma certa amizade hoje em dia, falando da Quad, o Reis também, que me apoia sempre, o Adalmo, da McDoor, e todos os meus amigos, toda a galera que acessa o site, a galera que vai chegar no surf, muito obrigado aí, foi alucinante, pretendo tá sempre voltando aqui, dando essa entrevistazinha, que isso é super legal, valeu. Eu dá. Obrigado.